A frente do carro que vocês estão vendo é o mais novo lançamento da Citroën aqui no Brasil, o C3 Picasso. Segundo a montadora, o modelo já está disponível em suas revendedoras pelo país. É um carro que tem como característica ser bastante vertical. Uma olhadinha aí na traseira, símbolo na parte central, os vidros acompanham as lanternas traseiras, que estão acima do modelo. As rodas são 16 polegadas. Por curiosidade, o bagageiro é de 403 litros. Totalmente rebatidos, ficam com 1.500 litros. As maçanetas são cromadas, assim como os retrovisores cromados. Este carro que vocês estão vendo aí é na cor vermelha, mas o modelo está disponível em sete cores. Faróis de neblina. Entrada de ar. O carro será fabricado em Porto Real, Rio de Janeiro. Uma olhadinha interna. A versão que vocês estão vendo aí é automática, mas também pode vir na versão mecânica. A motorização é 1.6, única, mas com três tipos de acabamento. Uma olhadinha na parte traseira. Volante também traz detalhes cromados. Controles do rádio. Ar-condicionado. Detalhes do painel. Símbolo estampado bem no meio da direção. Controles dos vidros do modelo. C3 Picasso. Bom, vocês querem saber do preço e do consumo do veículo? Leiam no caderno automóvel desta quarta-feira. Tchau. Tchau.